A gente tem que ouvir Quando você quiser, repartir E me traz coringa No buraco e pifo e paf E no meu set, nos meus sais Eu abafo o valete Sou dama de paus O jogo e me embaralha E veja só que a ginga Da louca batalha Me faz E não se esqueça não Que amanhã tem muito mais Viu? E morena que temperou O molho do pato E morena que temperou Papas de panela E morena que temperou Água do cartuz E morena que temperou O molho do pato E morena que temperou Água de panela E morena que temperou Água do cartuz Vem aqui, amor, devagar Pra não doer Eu lhe mostrarei Que eu posso fazer Seres rei E me traz coringa No buraco e pifo e paf E no meu set Nos meus sais Eu abafo o valete Sou dama de paus O jogo e me embaralha E veja só que a ginga Da louca batalha Me faz E não se esqueça não Que amanhã tem muito mais Viu? E morena que temperou E morena que temperou O molho do pato E morena que temperou Água de panela E morena que temperou Água do cartuz E morena que temperou E morena que temperou O molho do pato E morena que temperou Arroz de panela E morena que temperou Água do cartuz E morena que temperou E morena que temperou E morena que temperou Água do cartuz E morena que temperou E morena que temperou E morena que temperou Água do cartuz Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto